E aí pessoal, tudo bem? Sou o Charles Lavezzo e eu tô aqui em mais um vídeo. Hoje é o vídeo de número 11 da série de 30 vídeos que a gente tá gravando, falando a respeito dos desenhos realistas, tudo que envolve esse universo, tanto no campo de trabalho, como você exercer esse tipo de trabalho como uma profissão, digamos assim, e por hobby, enfim, tudo que envolve o desenho realista, desde materiais, como a forma de trabalhar com o desenho, enfim, é isso. O que eu gostaria de falar pra você que tá assistindo pelo YouTube é que você se inscreva no meu canal pra que você possa ser notificado acerca dos vídeos que a gente for postando aqui pra que você saiba de tudo que tá ocorrendo. Em breve a gente tá abrindo mais uma nova turma pro nosso curso virtual. Ainda não temos uma data específica, mas já tem bastante gente cadastrada, bastante gente entrando em contato. E se você quiser se cadastrar também pra saber ou ser avisado quando novas turmas forem abertas, se cadastra no site que tá na descrição desse vídeo, ok? Bom, hoje eu gostaria de responder algumas perguntas que o pessoal tem feito acerca de imagens, né? As imagens que você usa pra desenhar. Acerca do direito autoral, acerca de onde encontrar as imagens e tudo mais. Bom, veja bem, hoje a gente tem inúmeras maneiras de encontrar imagens pela internet. Uma delas, assim, a que eu mais uso é através do Google Imagens, né? Então você entra lá no site de busca do Google e é só você selecionar a opção imagens e digitar o nome do que você tá procurando, né? Se é o nome de um ator, uma atriz, uma modelo, se é o nome de um personagem, enfim, criança, criança chorando, natureza morta, carros antigos, motos, enfim, o que você tiver afim de encontrar, você acha através do Google. E ali tem uma opção, quando você tá vendo as imagens, tem como você clicar logo abaixo do lugar onde você digita o que você tá procurando. Depois que você digitar o que tá procurando e aparecer aquela sequência de imagens que você tem ali, logo abaixo do campo que você digita tem a opção ali, ferramentas de pesquisa. É só você clicar ali, ferramentas de pesquisa, aí vai abrir uma outra abinha com várias opções. Uma delas é tamanho. Você vai em tamanho e seleciona o tamanho grande. Ali só vai abrir imagens com formatos grandes, onde você tem a possibilidade de enxergar melhor os detalhes das imagens que são ali postadas. Uma coisa que me perguntaram acerca dessas imagens que a gente pega na internet é se eu já tive problemas com direitos autorais e tudo mais. Problema, precisamente, eu não tive. Mas o que acontece? Quando o meu trabalho não era muito conhecido, eu pegava muita imagem da internet e desenhava. E depois, com a divulgação do meu trabalho e assim, o meu Facebook, principalmente YouTube, começando a me servir de vitrine para que o meu trabalho pudesse ser exposto a outros países, teve um fotógrafo que me procurou, inclusive é desse desenho aqui, ó, desse menino, né, o desenho. Eu peguei de um fotógrafo e peguei naquele site Mil Imagens, não, Olhares, olhares.com. É um site, é uma galeria de fotógrafos. Inclusive, se você quiser acessar, é bem interessante, só que é meio difícil de salvar as imagens porque eles bloqueiam as imagens para que elas não sejam baixadas. Mas sempre tem um jeitinho de baixar. E é olhares.com. E outro site é o Mil Imagens, é algarismo, 1-0-0-0 imagens.com. Agora eu não lembro se é .com.br. É só você dar uma pesquisada. No Mil Imagens dá para você baixar as imagens. Tem centenas de categorias, retratos, preto e branco, natureza morta, macro. É, assim, é fascinante o site para você encontrar imagens ali e de pessoas desconhecidas. Porém, são preservadas com direitos autorais sobre a imagem, né, direitos autorais do fotógrafo. E, então, quando eu fiz esse desenho, eu fiz, nem lembro quando foi, deixa eu ver aqui, 2009. Em 2009 eu fiz esse desenho e postei, não tive problema algum. Mas agora, recentemente, o fotógrafo que fez essa imagem me mandou uma mensagem no meu Facebook, bravo, porque eu tinha feito o desenho da imagem que ele fotografou, né, mas foi simples de resolver. Eu perguntei para ele o que ele queria que fizesse. Se ele quisesse, eu enviaria o desenho para ele de presente. Ou, se ele preferisse, eu divulgaria a página dele na minha página. Ou seja, na descrição do meu desenho eu colocaria, assim, de quem era a foto, né, e citaria a fanpage dele para que as pessoas conhecessem também o trabalho dele. E ele curtiu essa ideia e acabou em pizza, né, resolvemos o problema. Ele falou, não, então divulga a minha página aí, diz que o autor da fotografia sou eu. Falei, sem problema algum. E fiz isso, né, alterei a descrição lá. Depois passou um tempo, eu fiz aquele desenho, acho que ano retrasado, ou outro ainda, 2013, se eu não me engano. Eu fiz aquele desenho daquele senhor segurando a menininha no colo, a menininha chorando, do fotógrafo Joel Calheiros. E passado algum tempo aconteceu a mesma coisa. Ele me mandou uma mensagem na minha página falando que a fotografia era dele, só que, ao contrário, ele não estava bravo, pelo contrário, ele estava elogiando o meu trabalho e que ele estava muito feliz de ter visto um desenho feito por mim da fotografia que ele registrou. E aí, para ele ficar mais feliz ainda, eu vou mandar esse desenho para ele de presente. Mas foram só essas duas situações que me procuraram. Quanto a de artistas, por exemplo, você pegar que nem eu fiz agora, por último, o desenho do Malcolm X, assim, não há problema algum. Uma que não dá nem para saber de onde vem a foto, né? É uma foto muito antiga, é complicado de saber, mas se eu sei, se eu tenho a possibilidade de saber o nome do fotógrafo, eu sempre menciono o fotógrafo. Então, eu faço desenho feito em grafite, tal, 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 baseado na fotografia registrada por fulano de tal. E aí, se eu tenho, se eu sigo esse fotógrafo, eu marco ele na publicação para que ele veja que eu não estou me apossando do direito daquela imagem. Pelo contrário, eu estou atribuindo o valor daquela autoria e daquela imagem a ele. Então, quanto a isso, não há problema. Então, nesse site, olhares.com e mil imagens, você tem ali o nome do fotógrafo, tem a galeria do fotógrafo. Então, quando você escolher a imagem, seria legal você já procurar esse fotógrafo no Facebook, curtir a página dele e quando você fizer o desenho, você marca esse fotógrafo, tá? Porque, pelo menos, você não tem dor de cabeça com isso. Agora, quanto a personagens de cinema, artistas e tudo mais, normalmente a gente nem sabe de onde vem a foto. E eu, particularmente, nunca tive problema. E olha que o meu trabalho tem sido bem reconhecido nas redes sociais. Até hoje, nunca tive problema. Então, não se preocupem com isso. Agora, um conselho que eu dou é que se você está entrando mesmo de cabeça aí no desenho realista, você curte muito imagens, faça um curso de fotografia, tá? Faça um curso de fotografia, porque ali você vai estar aprendendo você mesmo a produzir as suas imagens. Eu fiz um curso de fotografia, eu tenho uma câmera bacana que eu gosto de fotografar, é com ela também que eu faço as filmagens dos meus vídeos. Agora, não. Agora, eu estou gravando com o iPhone, que é mais prático. Mas, as videoaulas, normalmente, eu gravo com uma Canon T3i, tá? Muita gente me pergunta também que câmera que eu uso. E eu mesmo faço as edições, é legal ter uma iluminação bacana para você ter um ambiente legal para fotografar e para filmar. E é basicamente isso, tá? Porque quando você faz uma fotografia, um curso de fotografia, perdão, você aprende o enquadramento, você aprende o lance do desfoque, o lance do campo de profundidade, trabalhar com iluminação, jogar iluminação onde você quer para projetar mais sombra aonde você deseja. Enfim, você brinca com a imagem, ou seja, de um mesmo assunto, você consegue fazer N imagens diferentes para que você consiga um efeito legal e em altíssima resolução, né? Para que você consiga desenhar, assim, com liberdade, né? Com conforto, com uma imagem bacana, tá? E é basicamente isso. Respondendo outra pergunta amanhã, aliás, eu vou estar respondendo outras perguntas amanhã acerca de quando as pessoas me perguntam, assim, quando que eu sei que o meu trabalho está num tom legal e quando que eu sei que não está, assim, como que eu sei o quanto escureceu, o quanto que está claro demais, o quanto que está escuro demais. E eu quero falar a respeito dos tons de cinza do grafite e como que você interpreta isso através de uma imagem, de uma referência para que você consiga alcançar um resultado legal no seu desenho sem que seja necessário você manipular a sua imagem no Photoshop, tá? Porque muitas vezes você fotografa o desenho ou escaneia o desenho e o desenho fica opaco e aí você tem que jogar no Photoshop e dar uma melhorada no contraste para ficar legal. Beleza, fica legal na tela do computador, no celular, fica lindo. Só que quando a pessoa vê o seu desenho pessoalmente, vai ver que está pálido, vai ver que está opaco, que não tem a mesma vivacidade que tem na imagem do celular ou do computador. Então, eu faço o possível para desenhar de uma maneira que não seja necessário mexer em nada no Photoshop de contraste, nenhum outro recurso, tá? Do jeito que você vê no computador e no celular, assim são os meus desenhos pessoalmente, tá? Então, eu quero falar um pouco disso amanhã, ok? Então, não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo, compartilhar e hoje eu quero agradecer a todos que têm acompanhado o nosso trabalho porque a gente está comemorando aí hoje de uma forma bem pessoal, 350 mil likes, 350 mil seguidores na nossa fanpage, tá? A nossa página está crescendo em média de 10 mil curtidas por semana. Isso é muito legal porque eu não gasto, assim, um centavo com divulgações no Facebook, o que muita gente pensa que eu faço. Não faço isso e não fico divulgando o meu trabalho em outras redes sociais ou pedindo para outras páginas compartilharem o meu trabalho. Não, só aqui na minha página e graças a Deus a coisa tem acontecido cada vez melhor, tá? Muito obrigado a todos e eu te vejo amanhã no próximo vídeo. Até mais!